No episódio anterior de GTA RP Mano, agora na real, sabe o que eu precisava mesmo fazer? Arrumar um esquema pra arma, velho Tava precisando de algum esquema de tráfico de armas, mano Pegar algum PM pra entrar lá, pegar arma e entregar pra nós, manja? Cara, eu já sei até pra quem oferecer, velho No lugar de anunciar no Twitter Eu vou aproveitar aquele cara lá, mano O Dom, porque ele tá movimentando a... Ele tá querendo montar uma gangue Se ele quer montar uma gangue, ele precisa de arma boa, velho Arma boa é uma CMG, né, irmão? Caralho, velho, eu tô com a ideia muito na veia Mas eu peguei a porra da maconha Caralho, que atraso, velho Eu quero vender esse bagulho logo, me livrar e fazer o próximo corre Mano, esse corre... Caralho, que ideia boa! Pessoal, é o seguinte Então eu estou com um plano, guys Essa é a hora, vou abrir o plano pra vocês Mas a primeira coisa que eu preciso é me trocar Depois que eu me mascarar, eu vou ter que roubar um carro, velho Eu não vou poder fazer esse corre com o meu carro Preciso guardar meu carro, roubar um carro Aê, garoto! Caralho, gostoso! Vambora, vai, foda-se Beleza, deu bom pra caralho Ah, mano, sério? Beleza Roubei o carro e ele foi roubado de mim Tá bom Será que eu vou vencer em nada? Vou só trocar de roupa aqui, antes de mais nada Isso é importante que eu faça Eu preciso descolar um carro Mas como eu acho que eu não vou conseguir descolar um carro Eu vou fazer o seguinte Deixa eu solicitar um veículo aqui, vai Vamos ver se algum Uber pega meu chamado Enquanto isso, deixa eu ver o que o maluco ali mandou O Enzo mandou E aí, mano? Qual a boa? Vamos esperar o meu Uber Que o bagulho vai ser louco, confia Enquanto eu espero ele, deixa eu comer um bagulhinho aqui Pronto Estou alimentado, estou sem sede Olha a porra do Uber Falou que o Uber estava vindo, caralho, duas horas Cadê esse Uber, mané? Porra Essa cidade é complicada, né, mano? Não, mano, não é possível, velho Eu pedi o Uber e apareceu que ele estava a caminho, tio Será que aquele ali, ó Tem um carro vindo ali, ó Tá vindo todo estranho, ó Não, não pode ser Que isso, olha esse carro, malandro E aí, irmão? Boa Tu é Uber, ou não? Não, sou Uber não, sou mecânico, rapaz Ah, tu é mecânico? Ô, dá olha esse carro, hein, parça Valeu, mano Qual o seu nome, tio? O Renato, pô Ô, Renato, posso dar uma voltinha contigo aí? Bora Caralho, nunca dei caronas pra estranhas Vai pra onde? Então, irmão Ô, Renatão Vamos eu e você, irmão, pra um lugar Ih, rapaz É o seguinte Essa porra aqui é um sequestro Fica na boa Não vai acontecer nada com você, parceiro Nada, nada, nada com você Seguinte Tu vai meter pro morro ali mais perto da gente aqui Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Fica tranquilo A gente vai ficar ali A gente vai chamar a polícia Eu vou marcar, peraí Eu tô tirando o seu celular Tô tirando a sua comunicação A gente vai parar ali naquele morro Vai chamar a polícia Tu vai ficar na moralzinha, certo? Nada vai dar errado pra você, irmão Fica tranquilo Que eu garanto que você vai sair disso aqui vivo Vambora, vambora Entra aqui, entra aqui Entra aqui na favelinha Isso, garoto Eu não gosto Eu não gosto de favela, não, senhor Não tem que gostar mesmo, não, querido Encosta por aqui Encosta por aqui que tá bom Por aqui tá bom Por aqui tá bom Sai do carro aí Só pra eu verificar como é que você tá Se tá tudo bem Tô de boa aí Tô te revistando Tô vendo que você tem uma arma aí, certo? Me entrega essa arma aí, parceiro Guarda essa arma aí e me entrega ela Se você colaborar, eu te devolvo Vamos fazer assim? Passa a arma aí Pode ficar, pode ficar com a munição Não, me passa metade aí Vai, metade Fica com o resto Agora me passa essa grana aí Que você tá com o milzinho na mão Que eu já vi Que isso aí vai dar uma ajudada também Se der tudo certo, eu te devolvo Fica tranquilo que eu tô ligado Que você vai representar aí Boa, garoto É agora Vou anunciar, vou anunciar o sequestro, hein Vem pra cá Deixa o carro aberto aí Vamos pra cima da lanchonete aqui Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Então, beleza Então, irmão Colabora Que vai ficar tudo bem Demorou? Se der certo, eu te garanto Que eu vou te recompensar Vamos chamar a polícia Vou abrir um chamado Para a polícia diretamente Certo? Tô com um refém Na favela De venda de maconha Entrega o mediante Negociação Vocês têm Cinco minutos Pra chegar aqui Pô, mas Bora me falar Qual é o teu nome? Pô, meu nome eu não pode falar não Mas aí Pode me chamar de Pedrinho do Crime Aí, mano É o seguinte Você vai ter que me ajudar Mas eu te garanto Que não vai dar merda, hein Qual que é o seu nome mesmo, parceiro? Renato, né Beleza Renatão, fica tranquilo Que vai dar tudo bem Agora é só essa polícia chegar, né Tá foda, velho Cadê esses caras? Tão chegando, mano Tu vai ter sempre que ficar Entre eu e a polícia Demorou? Vem cá, vem cá Fica tipo aqui, ó Eu vou mudar a minha voz Mas não estranha não, tá, parceiro? Fica tranquilo Não vai dar nada de errado com você, não Se o policial que vier negociar Souber o que tá fazendo Nada vai acontecer com você, velho Tem uma moto por aqui Eu não sei Ô, 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 ô Que porra é essa aí? Ei, caralho Sai, sai, sai Sai daqui, sai daqui, tio Sai daqui Não, Gabriel Você tá maluco Sai daqui, irmão Sai daqui, sai daqui Sei lá, mano Esse povo da favela fala as paradas muito rápido, mano Senhor, o senhor tá me escutando, senhor? Positivo, prossiga Onde é que o senhor está? Sou negociador Tô dentro da lanchonete Vou aproximar sem armamento, senhor Boa, aproxima aí Eu quero resolver isso aqui na paz, irmão Fala tu, PM Qual que é o seu nome? Meu nome é Cabotaric Cabotaric Calma, hein Cabotaric, é o seguinte Não quero fazer mal pro cara aqui, entendeu? Não quero matar ele Não quero mal a ninguém É Seguinte Tem uns caras de uma gangue aí De uma facção Que mexeram com a minha família, irmão Tô puto com essa parada E eu quero me vingar Eu só não quero um Que a polícia se meta E eu preciso de arma, velho Vocês são os caras que vão poder me armar com essa porra aí Eu vou liberar o cara A única coisa que eu quero é arma Quero uma submetralhadora de vocês Beleza E uma escopeta E um daqueles fuzilzão de assalto Que eu tô ligado que a rota tem Beleza Eu vou começar com o meu superior E eu vou passar pro senhor, tá bom? Hoje eu vou estar esperando aqui Vamos negociar pro cara sair vivo E pra eu poder conseguir minha vingança, certo? Beleza, beleza Muito obrigado, cara Ah, Renatão, viu? Falei pra você, velho Que é tranquilo Fica tranquilo, irmão Olha ali, ó Olha ali, ele tá vindo ali, ó É o seguinte, senhor Qual que é o seu nome, senhor? Meu nome é Pedrinho Seu apelido, seja lá Pedrinho Beleza É o seguinte, Pedro Infelizmente, um fuzil No caso da rota aí Como o senhor pediu Eu não consigo conseguir pro senhor Eu não posso te passar esse fuzil Eu tenho uma outra exigência, alguma coisa? Não, o fuzil era uma das armas Se não consegue fuzil Você consegue duas SMG lá, pelo menos É o seguinte Fala Pra mim conseguir essas armas pro senhor O refém não pode sair daí O refém fica aí Pô, melhor pra mim É isso que eu quero mesmo O refém vai ficar aqui O senhor consegue as armas Pois é O refém Tranquilo Então o refém fica aí A gente te passa as armas E você sai Beleza, pode ser Beleza, então Eles vão fechar as duas saídas da favela Se não podia ter rolado, velho Beleza, senhora Vamos fazer assim, então Eu vou lá buscar as armas E aí eu trago as armas pro senhor Beleza, beleza Pode ser Vou tá esperando Beleza E aí, ó O Gabriel já passou a fita aqui, ó Tem duas VTR lá embaixo do morro Renatão Agora é a hora mais importante dessa parada, hein, meu bom Quando ele chegar com as armas Tu vai chegar lá E é você que vai pegar a arma com ele Certo? Certo É o seguinte, Pedrinho Ô, fala tu Tem um recruta indo comigo Ele tá indo levando as armas pro senhor Tudo bem? Positivo Vem um de cada vez Vem um de cada vez Um fica longe O outro vem Ó, então ele vai primeiro E ó Ele não precisa Faz o seguinte Ele não precisa vir, não O Renato vai se aproximar Vai lá, Renato Pega lá Beleza, então O refém vai pegar aí a arma com ele Fala, Renatão Sem gracinha, hein, parceiro Sem gracinha Então é o seguinte, Pedrinho A primeira SMG já tá com o seu refém A primeira metralhadora já tá com o seu refém Positivo Positivo Tá tudo certo aí, Renato Na SMG? Tá na sua mão? Sim, senhor Ó, agora o meu recruta saiu Agora eu vou passar pra ele mais uma SMG E a doze que o senhor pediu Boa, parceiro Boa É isso aí Valeu, Cabo E aí, Renatinho Tudo certo aí no bagulho? Tudo certo Enviei Enviei Cabo, é o seguinte, Cabo Eu não quero nada contra a polícia Eu vou deixar o cara vivo, certo? Eu só quero as armas pra poder fazer minha vingança, irmão Nada contra vocês Eu quero, inclusive, ajudar vocês Só pra deixar muito claro aí Que o senhor fez seu trabalho muito bem Eu vou pro meu carro com a vítima Não quero ser perseguido E eu vou liberar ela em segurança Negativo O combinado não foi o senhor deixar o refém aqui e sair sozinho? O combinado era deixar o refém aqui até você trazer minha arma Como é que agora eu vou sair disso aqui? Negativo, eu falei com o senhor Eu falei com o senhor que o senhor deixava o refém E você saia com a arma Cabo Essa foi a negociação Eu tenho três pessoas em cima aí das casas da favela E elas já viram duas VTR lá embaixo E outras duas VTR lá em cima Eu conheço o morro, tio Como é que eu vou sair daqui se você... Você não tá sendo honesto comigo Você tá com uma VTR, duas lá embaixo e duas lá em cima Certamente O senhor tá com o refém Pretende sair com o refém E acho que a gente vai te passar o... Vamos fazer o seguinte Vai te passar o armamento Eu largo o refém na borda da favela Depois que eu conseguir sair da favela Aguarde então Conversa aí Eu largo ele na portinha da favela Mas eu preciso passar pelas viaturas Porque senão eu tô preso aqui Confia Renatão Vai dar tudo certo meu parceiro O PM aqui tá trabalhando pra que você saia vivo E eu também tô colaborando pra que você saia vivo Velho Eu só precisava das armas É o seguinte então Ô Pedrinho Fala tudo Fica mais lá embaixo Você quer sair com o refém Desde que o senhor deixe ele na entrada do morro O senhor disse Porque isso aí O senhor já tinha convidado o refém ficar aí Mas já que o senhor quer sair com o refém A gente vai permitir Mas o senhor tem que deixar ele na entrada do morro lá Beleza Na saidinha do morro eu deixo o refém Beleza Estamos acordados? Beleza Então eu vou me afastar Eu vou me afastar E o senhor pode sair A visão de tudo aqui Vamos Vamos Não, não, não Calma Perto, perto, perto Vamos indo, vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vem, vem, vem Fica comigo aí Renatão Fica tranquilo Renato desce aí Desce aí Desce aí Desce aí Desce aí Desce aí Desce Valeu, valeu, valeu Depois eu te encontro Valeu Deu bom porra Deu bom porra Calma, calma, calma Calma, calma Mano Tu dá um vacilo Tu dá um vacilo Com essa polícia aqui Você viu o quanto de cara Que tinha pelos teledinhos Da favela E os caralho Você tá maluco O Dom tá mandando mensagem Que nem louco Mas não tem como responder Vamos se livrar desse bagulho Que eu tô carregando Agora eu tô carregando aqui Filho 150 mil em arma 150 mil em SMG Até mais Seu 70 mil Mais ou menos cada um Uh, garoto A gente precisa ficar um pouquinho De low profile agora Precisa ficar um pouquinho Na moralzinha Porque é aqui Aqui que dá pra guardar O carro da galera Calma, calma, calma Garoto Eu preciso de você Eu vou trocar de roupa Calma que eu vou trocar de roupa Mano Eu tô guardando tudo Aqui que eu tenho Boa, mano Caralho Ganho, mano Oh, sem contar a verdade Tem a pistola do maluco também Do Renato Puta que pariu, velho Deu muito lucro isso aqui, tio 200k, tio 200k Preciso responder o maluco Lá na mensagem Mas 200 mil Vou botar uma cartola agora, filho Porque a gente tá com Deu bom pra caralho, velho Gostei, porra Tamo bonito Caralho, tio Mas não, deu bom Deu bom Ah, eu tenho dinheiro sujo Nesse carro, hein Preciso me livrar dessa porra Vamos lá no Lester Lá vai, enquanto isso Eu vou dando uma respirada Ó, o Enzo tá me chamando Pra assaltar um banco, tio Nossa, mas eu não sei, velho Não sei se vale a pena Porque eu acabei de me meter Numa enrascada meio foda, mano Eu precisava tentar dar um jeito De vender essas armas, né, velho O que tu acha? Eu já sei o que eu vou oferecer pra ele Pera aí, então Deixa eu falar com ele Eu tenho uma ideia melhor Irmão, tô ficando na miúda por enquanto Mas topo ser seu piloto de fuga Vamos negociar com esse cara aí, vai Eu não vou nem falar da arma, não Vou ver se eu faço o esquema com ele Do roubar banco Vou só pilotar pra ele Eu precisava só descolar um carro Quatro portas melhor, né Vamos ver se eu consigo descolar um carro Quatro portas melhor aí Deixa eu ver se eu consigo aqui Arrumar uma treta aqui no trânsito Aí, cuzão Sai desse carro, seu merda Sai desse carro, seu c... Seu fudido Seu fudido Eu não quero usar esse meu carro aqui Porque se eu for fazer alguma parada errada Meu carro tá identificado, né, mano Então vamos largar o carro aqui Estacionadinho aqui Na suave Tá, o roubar banco não vai rolar ainda Deixa o meu carro aí na moralzinha Eu quero um carro que não possa... Não possa ser identificado Mas já Manitou a grana aqui Só vou ver com a faca E o que que eles acham Meu irmão tá tranquilo Só me avisa Eu tô evitando usar acento Porque eu acho que isso talvez bugue as mensagens Ih, a polícia parou um cara ali, ó Eu vou evitar entrar em conflito com a polícia, filho Ahn... Deixa eu pensar Eu acho que eu vou... Qual que é a favela do Extra? Essa aqui, não é? Não é essa aqui que os caras TRF ficavam? Deixa eu ter certeza É, eu acho que essa aqui que é perto do Jockey Deixa eu vir por aqui Eu vou precisar entrar na quebrada Pra conseguir vender essa arma Pros caras de facção, velho Ou pro Enzo Ou pros caras de facção, mano Mas a real é que eu tô com, velho Eu tô com duas escopetas Três SMG, filho E vocês sabem, né, velho O principal produto do clube de motos É o tráfico de armas Tráfico de armas rolar Eu não posso ter inimizade com a polícia Entendeu? Então não vale a pena matar PM Eu tenho que ter uma funcionalidade Eu não tô aqui pra destruir a cidade Eu quero que a cidade flua bem Pra que os caras comprem as armas de mim Essa é a parada Quem quiser um contato diferenciado Encontrar na favela Que domina o tráfico de maconha Beleza Então é nóis, porra Mas porra, que caralho Tava lá agora, né, irmão? Mas vamos lá, vai Sei lá, na tal da favela da maconha Vamos ver se os caras de lá Tão no esquema Tamo desarmado Tamo sem dinheiro sujo Mano, não tô com nada de errado aqui O esquema vai ser realmente Entrar lá na favela E descolar quem são esses caras Pô, o cara falou que aqui na favela da maconha Que tinha alguém que controlava não sei o que Então, meu parceiro Fala tu, parça Foi você que fez o anúncio no Twitter lá? Eu mesmo, eu mesmo Então, eu tô com o meu colega aqui Ele só foi comprar uma água ali Uma bebida Então é o seguinte Vamos chegar mais ali pra gente conversar Porque aqui no meio da rua é meio perigoso, né? Pera aí, irmão Pera aí, irmão Pera aí, irmão Vem cá Qual que é o esquema? Fala aí, fala aí Qual que é o esquema? Qual que é o esquema? É o seguinte A gente tem uma organização aqui A gente não se pronunciou aqui Mas a gente já tem um conhecimento da cidade, entendeu? A gente já deitou alguns policiais por aí Já roubou umas lotinhas A gente tem um poder, entendeu? Entendi, entendi Então, ó, o esquema, ó Vim aqui porque eu tô ligado Que tem novas facções vindo aí, tá ligado? A antiga TRF dominava essa parada O que acontece é que os caras da TRF rodaram Pera aí, pera aí, pera aí É um minuto aí A TRF e aquela outra tal daquela Dom lá Não são nada, entendeu? Então, mas é por isso que eu tô falando Porque pra mim Não importa se eles são ou não são Se vocês são ou não são O meu negócio aqui é Eu sou o contato das armas, parceiro Porque quem domina essa cidade É quem tem as melhores armas, certo? Você não vai dominar essa cidade Que é com essa quadradinha Que tu tá na mão aí, né? Vamos, vamos ser honestos Que todo mundo tem uma dessa aí Até Uber Pode me mostrar aí essas armas aí? Então, não posso te mostrar, meu querido Aí tu vai ter que confiar ou não Mas, ó, só pra te passar meu contato aí Entendeu? Eu vim aí, qual o seu nome? É Fuca Rafael Fuca Fuca Você aqui numa encomenda E aí é arma pesada, Fuca É arma sem marcação Arma que os PM vão tremer quando olhar E aí vocês dominam essa cidade Eu sou a porta pra dominar essa cidade E dominar ela eu não quero não Mas eu sou a porta Ok, ok No caso, quem quer é a gente, né? Isso, vocês Eu quero que vocês dominem Porque se você ficar rico Eu fico rico Eu já tenho um certo dinheiro aqui, entendeu? É o seguinte Eu me interessei por essas armas aí Entendi, ó Eu posso te trazer uma palhinha Beleza, beleza Eu vou passar Fala Eu vou passar meu contato Passa aí, passa aí Eu vou te passar Vamos fazer o seguinte, é Eu vou anotar seu número aqui Me fala aí seu número 726-7674 Qual o nome da facção aí, Fuca? Pra eu anotar aqui Então, a gente ainda não botou um nome Que bote respeito, entendeu? Porque o nosso grupo aí É uma junção de dois grupos A gente fazia uns sequestros aí Fazia refém de maria de troca Entendi, Fuca Então, aí chegou meu parceiro aí E aí, parceiro Como é que você tá, tranquilo? Peraí, vou te passar um SMS Com o meu número Pro seu anotar, entendeu? Certo, certo Depois eu te passo os preços por lá Porque falar aqui Pode dar merda, entendeu? Não sei se isso é um polícia Alguma coisa Às vezes pode dar uma merda pra mim Tá aí, ó Te mandei um SMS Salva aí esse contato Aí, recebi, recebi Fechou? Certo, certo Qualquer coisa é só nos procurar aqui Nessa região, entendeu? A gente domina essa favela aqui A gente domina o tráfico de maconha E tudo mais, certo? O que você tá pensando em comprar? Só pra eu ter uma noção Bom, qualquer arma que não seja Isso aqui que eu tenho na mão aqui Tá, essas quadradinhas Nada inferior, certo? Mas você tem interesse em escopeta Metralhadora Qual que é? Tudo que tu puder trazer A gente vai tá se interessando A gente já tem um poder aquisitivo aqui Beleza, não Então pode deixar que eu vou entrar em contato Com você aí E já trago suas armas, hein? Bom, demorou Tem um esquema já Tem um esquema já Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Irmão Tem um corre bom pra você Seguinte Seguinte Tem um Temos um plano Temos um jogo Fala aí, Gabriel Seu cuzão Fala aí Suave, irmão? Ó, valeu pelo esquema lá, viu? Me salvou aquela hora Tu vê aquele spam lá embaixo Mas aí Deixa eu te falar Se pá tá rolando um Tá rolando uma negociação Aí eu acho que eu vou precisar de você, hein? Mas aí eu te dou um toque Fechou? Beleza, fechou Seguinte, mano Se tem um plano Eu tenho um plano Temos um jogo Temos um jogo E esse jogo vai ser volado Deixa eu só ir Vamos fazer o seguinte Deixa eu abastecer esse carro por aqui Eu vou marcar um encontro com os caras Eu tenho uma ideia, mano Tenho uma ideia do que a gente pode fazer Ô, louco Vocês viram que era o Renato ali, né? Era o Renato Eu sei que era o Renato Mas como é que eu ia com a polícia ali? Eu juro que eu queria ir lá Até devolver a arminha dele, mano Mano, não tinha o que fazer não, mano Tive um problema Deitamos um cara aqui na favela Ih Será que é o Gabriel, mano? Tive uma ideia Obrigado.